Por gentileza, 30 segundos. Eu vou utilizar meu tempo para responder, dizer que em descrédito entra a imagem de quem está sendo investigado. Eu não tenho contra mim investigação de corrupção, nem de desvio de recursos públicos. Eu nunca beneficiei ninguém do meu partido com recursos públicos, com empréstimos suspeitos que estão sendo investigados. E esse relatório vai ser entregue no futuro para a polícia. O eleitor tem que deixar de ser enganado, tem que combater a corrupção, investigando, denunciando e não sendo conivente com esse tipo de prática.